Olá pessoal, bom dia! É o Teacher Carlos. Vamos começar as nossas aulas? Então o que eu preciso de vocês agora é que todos vocês abram o livro na página 48. Open your books to page 48, unit 4. E como que a gente vai fazer aqui? É um exercício que vocês vão fazer, tem que fazer o match, vocês vão ter que ligar os preços, que estão aqui, nessa caixinha, com esses valores aqui. Então vamos ver como funciona. Primeiro, vamos entender como que é nos Estados Unidos, como que funciona o dinheiro, a moeda, a cédula de dinheiro. In the United States, they have coins for, nos Estados Unidos, eles têm moedas para 1 cent, 1 centavo, 2 cents, 2 centavos, 5 cents, 5 centavos, Dime, 10 cents, que é 10 centavos, quarter, 25 cents, que é 25 centavos, 50 cents, que é 50 centavos. The paper money, que é o dinheiro de papel, or dollar bills, comes in these quantities. Então o dinheiro de papel, a cédula de dinheiro, ela vem nessas quantidades. One dollar, two dollars, five dollars, ten dollars, twenty dollars, fifty dollars and one hundred dollars. Tem algumas maneiras de falar o dinheiro, sem prices, dizendo preços. When we talk about money, in the United States, we say prices like this. Então quando nós conversamos sobre dinheiro nos Estados Unidos, como nós falamos, nós dizemos os preços dessa maneira, five dollars, ten dollars, one fifty, fifteen dollars ninety-nine, or fifteen ninety-nine, ok? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar essas moedas que vocês estão vendo aqui, ó, já está feito primeiro. Six cents, então pegou a moeda que está aqui, mais essa aqui, que dá o total de seis, já riscou. Vocês vão ter que somar esse dinheiro e colocar aqui qual que é o match. Vamos ver, one, two, three, four. Four dollars, esse aqui deve ser o quarter, é vinte e cinco, então é quatro e, quatro, deixa eu ver aqui. Vocês vão ter que somar aqui, fifty, seventy-five. Está dando seventy-five, então deve ser um dime aqui. Então esse aqui é um quarter, a quarter, né, que dá cinquenta, e mais o five cents, que é esse aqui. Então deve ser esse aqui, ó, four fifty-five. Então, four dollars fifty-five, ok? Vocês vão fazer a mesma coisa, fazer esse aqui, procurem identificar qual é aqui, se é a moeda, qual é a moeda, soma com o dólar, com a cédula de dinheiro, e vocês vão ligar aqui, tá? Escreve aqui na frente. Tudo bem? Esse aqui, guys? Vamos para o próximo. O próximo exercício de listening, que vocês vão ter que, opa, que vocês vão ter que ouvir, tá? Listen to Ariane e Dominique, eles estão num shopping mall, num shopping, vocês vão ter que ver qual é o preço correto que eles estão falando nesse diálogo. Então vamos lá, excuse me. How much is this bag, please? Com licença, quanto custa essa bolsa, por favor? It's thirteen forty-nine. Ah, ele falou esse, já tá feito, não falou thirty forty-nine, tá? Or thirty forty-nine, pode ser. Ah, ele respondeu, it's nice, I'll take it. Ah, legal, eu vou levar essa ideia. Ok, that's, pode ser, thirteen forty-nine, or thirty forty-nine. Then. Então, custa isso ou isso? De acordo com o listening, vocês vão circular. Here you are. Aqui está. Thank you. Obrigado. Here's fifty-one cents or sixty-one cents. Change. And here's your receipt. Então, obrigado, aqui está, vinte e um centavos ou sessenta e um centavos de troco. E aqui está o seu recibo. Thank you. Goodbye. Obrigado, tchau. Excuse me. How much is this game, please? Com licença, quanto custa esse jogo, por favor? It's, what's it, thirteen ninety-nine or thirty ninety-nine. Então, vocês vão circular, baseado no listening. Oh, that's expensive. Oh, isso é muito caro. É caro. No, thank you. Então, não, obrigado que é caro, né? No problem. Goodbye. Sem problema. Tchau. Goodbye. A próxima, pessoal, na page forty-nine, é o exercício de listening. É só para vocês aperfeiçoar a pronúncia, repetir, tá? Então, esse áudio eu vou mandar para vocês. Vocês vão ouvir o nativo falando e procurem falar como ele fala, chegar próximo, bem próximo da pronúncia do nativo. Agora, tem uma parte de gramática, são duas partes de gramática. Nesse link aqui, que vocês vão ver no YouTube, vocês vão ver a parte do do e do does. Nesse outro aqui, vocês vão ver o possessivo, que é o apostrofe e essa, é chamado de janitive case, em inglês. Então, vocês vão ver que ela vai falar sobre possessive case. O possessivo, apóstrofe e esse, ela vai explicar direitinho. Assista esse vídeo, os dois, antes de ir para a parte de gramática. Vai facilitar muito, muito mesmo o entendimento e a compreensão desse ponto, desses dois pontos gramaticais. os dois, antes de ir para a parte de gramática. Então, vamos lá. Na page 50, na página 50, vocês já vão ver aqui o do e o does. O do, você usa para todas as pessoas, com exceção do he, she, it. O do e o does, você usa para re, she, it. Se vocês assistiram o vídeo, vocês já estão sabendo, já sabem o que eu estou falando. Tá? O do e o does não tem tradução. Em português, a gente não usa verbo auxiliar. E no inglês, eles usam verbo auxiliar para fazer pergunta, para negar. Então, tudo tem verbo auxiliar. Então, nesse aqui, do you have a pen? Você tem uma caneta? Em português, seria você tem uma caneta? Eles colocam isso aqui que não tem tradução, só para fazer pergunta. Se você vai negar, no, I don't. Resposta curta. Eles usam muito a resposta curta, não é? Does Lola have a calculator? A Lola tem uma calculadora? Yes, she does. Aqui, short answers, interrogative, affirmative, negative. Como é que você pergunta? Do I, do you have? Yes, I do. Yes, you do. No, I, you don't. Ou he, she, it. Você usa o does. Does he have? Does she have alguma coisa? Yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. Do we, do you, do they have? Yes, we, you, they, do. No, we, you, they, don't. Tá? É aqui que vocês vão usar. Eu vou descer o slide para a gente dar continuidade a essa explicação do do e do does. Depois eu volto a explicar esse outro ponto gramatical. Tá? Então vamos lá. Vocês viram lá, né? O do, o does. Como que é esse exercício para vocês memorizar, internalizar essa estrutura? Então vamos lá. Complete the questions with the correct form of have. Então completem as perguntas com a forma correta do have. Then, write affirmative or negative short answers. Então escrevam, então escrevam respostas curtas na negativa ou afirmativa. Does Ellen have a watch? A Ellen tem um relógio. Olha o risquinho aqui falando que não, né? Um xixi, um cross. No, she doesn't. Próximo. Does Alonso have this book? Aqui está um risquinho. Então, yes, he does. E aí vai para o próximo. Do you have my calculator, Alicia? Do you have my calculator, Alicia? Está um risquinho de cross. No, I don't. E você continua o exercício. Eu vou voltar lá no slide para a gente voltar para a outra parte. Agora vamos ver esse aqui. The possessive, the possessive, apostrophe S. Lola's calculator is on the desk. Calculator é um substantivo. A Lola também é um substantivo. Se isso aqui está próximo disso e tem esse apostrophe S, isso aqui não é um verbo. Quer dizer o seguinte. Que a calculadora é da Lola. Quando a gente vai falar que alguma coisa pertence a uma pessoa, você vai dar o nome da pessoa, você coloca apostrophe S. No próximo. Where are Mason's sunglasses? Onde estão os óculos de sol do Mason? Então, isso aqui é posse. Vamos ver aqui essa outra parte. Singular mais apostrophe S. Joshua's tablet. Tablet do Joshua. O que se tiver no plural? The children's tablet. Lembra? Plural de child. Uma criança. Two children. Three children. E mais. Crianças. Então, o tablet. Das crianças. Inglês. Plural. Esse aqui é plural regular. Vamos lá. The boys' tablet. Não terminou em S? Terminou em S. Você não precisa colocar apóstrofe S. Você só coloca o S e apóstrofe. Tá? The boys' tablet. Porque já está no plural. Vamos ver aqui. Caleb and Landon's tablet. São duas pessoas e o tablet pertence aos dois. Vocês vão ver que lá no link que eu passei para vocês, ele vai dar mais detalhes. O que eu preciso de vocês é que vocês foquem nisso aqui que vocês estão aprendendo. Lá ela está aprofundando um pouco mais. A outra parte é bom para vocês saberem. Que vocês vão aprender mais para frente. E vão se aprofundar bem mais nessa parte gramatical. Por enquanto, é importante que vocês saibam isso. Aqui está falando o seguinte. Read the example. And choose the correct alternative. Alternative to complete the rule. Então, leiam o exemplo. Escolham a alternativa correta para completar a regra. Oliver's computer is black. Então, o computador possessivo do Oliver é preto. O objeto vem. The object comes before, antes or after the name of the person who owns the object. Então, ele vem antes ou depois. O objeto, que é o computador aqui nessa sentença. Vem antes do nome da pessoa que possui o objeto ou vem depois? Analise. É antes da pessoa que vê o objeto ou é depois? Tá? Vamos voltar no slide. Então, vocês vão fazer agora os exercícios que têm a ver com essa parte. Vamos lá. Do possessivo. Complete sentences with apostrophe as or apostrophe. Lembra? Terminando em plural. S se põe o apóstrofe só. And the word in parentheses. Então, as palavras no parênteses. Tem um exemplo aqui. It's Sarah's tablet. Da Sarah. Esse é. Aqui não é possessivo. Aqui é o verbo to be. It's. Só que ele junta, né? E fica assim. It's. Esse aqui já não é o verbo. Já é. Esse S que indica posse. It's Sarah's tablet. Então, tablet da Sarah. E agora aqui. What is that? Boy's name. Como é que fica aqui? Qual é o nome daquele menino? What is that boy's name? Como que é? Você indica essa pergunta aqui. Qual é a posse desse menino? Então, qual o nome do menino, né? É o nome dele, a posse. Então, teria que ser B, O, Y, apóstrofe, S. Boy's name. Mr. Klein is. E agora? Teacher. Ele é professor... O Sr. Klein, ele é professor de quem? De Jack e de Débora. O que é que vocês vão fazer para indicar que o Sr. Klein é o professor dos dois? Vocês têm que colocar um apóstrofe no último nome. Então, Débora's, é apóstrofe S, teacher. Mr. Klein, Klein, is. Jack and Deborah's, teacher. Então, o Sr. Klein é o professor do Jack e da Débora. Aí vocês vão fazer o próximo exercício. Tem esse aqui também, um exemplo. He's my brother. Ó, a Karen tá aqui, certo? He's Karen's brother. A Karen que tá falando, ele é meu irmão. Então, ele é irmão da Karen. Vocês vão fazer a mesma coisa com o number one, number two. Vamos ver. Ryan que tá falando. She's my man. Então, she's o quê? Ryan's, apóstrofe S, mom, my mother. Aí vocês vão fazer com os próximos exercícios. Tá? Pronto, pessoal. Acabou. Esse é o último slide. Não tem muito. Muita coisa pra fazer. Tá? É mais isso. Vocês façam. Assistam os vídeos. Quanto mais vocês assistirem, The More, The Merry. Melhor pra vocês. Vocês vão gravando as estruturas. Tá bom? Thank you very much. Good studies. Bye bye. See ya. Bye bye. Obrigado.